Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você dos benefícios de se consumir a casca do abacaxi. Sim, muitas pessoas não sabem que dá para a gente acrescentar a casca do abacaxi no nosso dia a dia, e que ela traz muitos benefícios para a saúde. Eu vou te explicar como. Fica até o final, que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição e saúde de boa forma, você vai amar o canal. Aproveita então e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho de novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também não pular no Instagram e me segue por lá. Eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, é o mesmo nome aqui do canal, arroba nutricionista Patrícia Leite também. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando de benefícios do abacaxi, que é excelente para a digestão, antioxidante e inflamatório, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Mas não tinha vídeo ainda falando de benefícios da casca do abacaxi, e tem muita gente que acha que não dá para consumir. Claro que assim, né, você não vai pegar a casca do abacaxi que você descascou e comer pura. Tem que ter um certo cuidado no preparo, eu vou te falar mais sobre isso, porque ela é mais pontuda, né. Então, obviamente, não é que nem uma casca de maçã, por exemplo. Mas você pode e deve acrescentar, eu vou te dar algumas ideias, inclusive, de receitinhas para acrescentar a casca do abacaxi. Vamos falar agora dos benefícios dela para o dia a dia. O primeiro super benefício, com certeza, é a grande quantidade de fibras naturalmente presente na casca do abacaxi, como em outras cascas. Normalmente, as cascas dos vegetais são mais fibrosas, e a casca do abacaxi não é exceção. Essas fibras podem ajudar no controle do açúcar do sangue, porque deixam... Fazem com que a digestão seja mais lenta, o alimento passe mais lentamente do estômago, para o intestino e oscile menos o açúcar do sangue. Isso também ajuda a controlar o apetite. Esse alimento ficar mais tempo no estômago controla mais a saciedade, a saciedade já acaba ficando mais prolongada. E essas fibras também ajudam no bom funcionamento intestinal, facilitando a expulsão do bolo fecal e prevenindo a constipação. A casca do abacaxi também é um alimento naturalmente diurético, principalmente quando você utiliza o chá da casca do abacaxi. Muitas pessoas não sabem, mas se você tem retenção de líquido, muita celulite, e está querendo um chá que ajuda a desinchar mais, fazer um chá com a casca do abacaxi pode ser uma excelente adição à sua alimentação. A casca do abacaxi contém naturalmente muitos antioxidantes e potássio, o que pode ajudar na saúde cardiovascular, além de conter as fibras, que ajudam a controlar o colesterol também. A casca de abacaxi é muito rica em vitamina A C, o que pode ajudar a dar um bom suporte para o sistema imunológico, ajudando nele a funcionar melhor, de forma mais otimizada. Como eu falei para você no vídeo do abacaxi, eu falo muito do papel anti-inflamatório dele pela bromelina, e a casca do abacaxi não é exceção, ela também é muito anti-inflamatória, porque... Então, se você busca acrescentar mais alimentos naturalmente anti-inflamatórios e diminuir aquela inflamação crônica de baixo grau no seu organismo, casca de abacaxi é uma excelente opção. A casca de abacaxi também é rica em vitaminas do complexo B, que pode ajudar a melhorar a saúde neurológica e cognitiva, como um todo. Além disso, a casca do abacaxi também contém vitamina A, beta caroteno, que ajuda na saúde da pele, da unha, dos cabelos... Então, se você busca uma casca de algum vegetal que melhore essa parte estética, com certeza a casca de abacaxi é uma boa opção para você. Quando a gente pensa em casca de abacaxi, acho que 90% das pessoas pensam em consumir o chá da casca, não é? Que é uma opção que essa, sim, muitas pessoas fazem uso no dia a dia, utilizam o miolo, não é? A polpa do abacaxi para cozinhar, e a casca do abacaxi para extrair parte desses compostos que eu falei para você. Claro que é uma excelente opção, fica um sabor incrível, não precisa adoçar, fica com muito gosto de abacaxi, e pode já ser um começo, assim, se você não está acostumado a acrescentar mais casca de abacaxi no dia a dia. É só, vale a pena ressaltar, que quando você faz o uso do chá, você não vai ter os benefícios associados à fibra, não é? Da casca, porque você não vai consumir, você vai só beber aquela aguinha do chá, então já tem uma diferença aí. Agora, você pode utilizar a casca, por exemplo, para fazer suco verde. Normalmente, o ideal é que você lave bem, claro, e retira um pouco aquela parte dos... Mais pontuda da casca do abacaxi, sabe do que eu estou falando, não é? Aquele olhinho do abacaxi para fora. Você pode dar uma limpadinha, tirar aquele excesso, e depois você pode bater com um pouco de abacaxi, ou com maçã, com outra fruta que você queira. Pode acrescentar gengibre, pode acrescentar folhinha de hortelã, bastante água, bate, bate, bate bem. Pode botar uma pedrinha de gelo, fica um suco maravilhoso. Você pode fazer a geleia da casca do abacaxi também, muitas pessoas não sabem. Se você cozinhar, não precisa colocar açúcar necessariamente, você pode, inclusive, botar um pouco do abacaxi com um pouco da casca. Água, canela, cravo, leva para cozinhar, como você faz, não é? Com casca de abóbora, por exemplo, com casca de mamão. Claro que são cascas mais suaves, vai levar mais tempo a do abacaxi para ficar bem cozidinha, mas pode ser uma excelente para você acrescentar no seu dia a dia. A casca do abacaxi você pode utilizar, inclusive, no bolo. Tem gente que faz o bolo de abacaxi, você pode acrescentar parte dele liquidificado ali, da casca, para acrescentar mais fibras ao seu bolo. Quando você rala a casca do abacaxi, você pode acrescentar nas panquecas, nos muffins, naqueles bolinhos pequenininhos. Então, acaba ficando mais fácil de você incorporar nas receitas que vão ser assadas. E você também pode usar a casca do abacaxi nas granolas, você pode desidratar ela no forno, sabe? Numa temperatura mais baixa. E aí você pode utilizar nas granolas também, fica super interessante. Eu tenho aqui no canal duas playlists que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Uma delas é de receitas com abacaxi, que vai, com certeza, te inspirar. Onde tem abacaxi ali, você pode botar um pouco da casca, não precisa usar casca toda de uma vez. Mas você pode acrescentar um pouquinho para enriquecer mais a receita. E uma outra é de como economizar e evitar o desperdício alimentar, não é? Porque hoje em dia isso é importante não só para o planeta, mas para o nosso bolso também. É bom para todo mundo e eu vou deixar também aqui embaixo na descrição. Me conta se você tem hábito de consumir a casca do abacaxi, como é que você faz para incorporar a sua rotina? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.